Câncer de mama de novo, de novo, de novo. E nós precisamos ter conscientização, nós precisamos nos envolver. Não é só a família que tem que servir de amparo para quem está passando pelo tratamento, para as mulheres que estão sofrendo. Nós, que não conhecemos quem está lá no hospital, podemos colaborar. E a forma é essa que nós vamos apresentar, inclusive, na reportagem. Mais do que solidariedade, conscientizar sobre a prevenção e as consequências do câncer de mama. Assim foi a campanha Lenço Solidário, realizada pela Polícia Civil de Bauru. A ideia é, através das nossas policiais civis, difundir na família, nos nossos amigos, expandir para a sociedade a importância do autoexame, a importância da mulher entender que é necessário fazer esse autoexame e se constatar alguma coisa diferente, procurar um profissional oncologista, fazer a mamografia. São lenços, turbantes, bonés. Tudo será destinado ao Amaral Carvalho de Jaú, hospital referência no tratamento de câncer e que recebe pacientes de todo o país. A gente vê que eles se sentem mais bem acolhidos, né? Às vezes, isso pode ser até um diferencial, por exemplo, no tratamento dele, né? No final, ele vai ver que tem pessoas ali se preocupadas com eles, né? Com essa questão da saúde deles nesse momento, um tratamento complicado no câncer. Então, a gente recebe isso com muito carinho, com muito amor. Campanhas como esta são muito mais do que apenas arrecadação. É um momento importante para a conscientização. Por ano, quase 60 mil novos casos de câncer de mama são diagnosticados no Brasil. Eu acho que esse envolvimento é importante da gente mostrar para os pacientes que estão lutando contra o câncer que eles não estão sozinhos, que têm muita energia positiva e que eles receberem esse carinho para continuar nessa luta. Principalmente quando a gente tem companheiros de trabalho que precisaram disso, que receberam e que conseguiram. E o carinho de quem participou está refletido aqui, olha só. Todos os itens foram cuidadosamente embalados. E uma mensagem de apoio foi colocada em cada presente. Isso faz toda a diferença no tratamento dos pacientes. E a ação surpreendeu. Começou como algo interno da polícia civil. Só que com as redes sociais, tomou uma proporção que nem imaginavam. Idealizamos uma campanha para arrecadar lenços internamente, talvez 50, 100 lenços. E estamos muito felizes e emocionados com esse resultado que vocês estão vendo aí. Praticamente 600 lenços arrecadados, que poderão ser usados tanto por mulheres como por crianças. E é muito bom fazer parte da Rede do Bem. As doações mostraram que as pessoas são solidárias e que a satisfação de participar de algo assim é bem maior do que a gente pensa. De repente começou a surgir lenço, chegou pelo correio de Pindamonhangaba, outras seccionais colegas nossos estão mandando, Avaré, Lins, o Dinter nos deu um grande apoio, o pessoal, os policiais do Dinter 4 também fizeram uma grande colaboração de lenço e deu isso aqui. Eu acho que o mundo precisa disso. Nós vivemos hoje um mundo que precisa muito disso, de mais amor, de mais solidariedade, de mais empatia. E a gente está com o coração aberto para ajudar.